Quem tá feliz é ainda um brinco E ela te perguntar como é que eu estou Diga que estou sozinha, arrasado, sofrendo, morrendo de amor Solução do meu pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso aguentar Ela tem que saber como estou na verdade Assim talvez ela volte, mesmo sem ter amor, mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Essa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer Por bem ou na marra, a vida é uma barra, sem essa mulher Ela tem que saber como estou na verdade Assim talvez ela volte, mesmo sem ter amor, mesmo por piedade Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Dessa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando, mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer Por bem ou na marra, sem essa mulher Por bem ou na marra, a vida é uma barra, sem essa mulher Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber Essa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer Por bem ou na marra, a vida é uma barra, sem essa mulher Por bem ou na marra, a vida é uma barra, sem essa mulher Por bem ou na marra, sem essa mulher